Olá a todos bem-vindos ao como faço hoje vou preparar um bolo de banana sim um bolo de banana mas com bananas com caramelo e banana no interior vocês vão ver é muito bom fica muito fofinho vou então começar com a receita eu vou precisar de um tabuleiro untado olha este é retangular e ontem com manteiga não ponho farinha vou fazer aqui tenho quatro colheres das de sopa de açúcar e uma colher das de chá de canela olhem vou já misturar assim assim e vou fazer um caramelo enquanto vou dando os ingredientes isto vai ficar aqui eu vou mostrar assim vou espalhar aqui por cima porque vai levar aqui por cima as as bananas é muito cheirinho a canela quem não gosta de canela estão a ver assim e isto eu vou reservar porque depois vou fazer um caramelo no fogão assim estamos agora isto vou reservar eu vou agora dar os ingredientes para o bolo vou precisar de 300 gramas de farinha olhem eu medi por esta chávena estão a ver por esta assim são duas eu medi assim eu gosto mais por três por gramas porque nem sempre temos a mesma a mesma chave não xícara como quer dizer eu prefiro medir em gramas eu aqui tenho 300 gramas de farinha também tenho 100 gramas de açúcar e o açúcar mete pouquinho vocês sabem que eu tiro muito açúcar mas fica bom na mesma se quiserem por a normalmente é metade da farinha eu tiro bastante aqui tem 100 gramas de açúcar também tenho uma colher das de sopa de fermento em pó tenho manteiga quatro colheres das de sopa de manteiga o que dá 180 gramas de manteiga que já está derretida uma banana 3 ovos inteiros uma banana que eu já reduzi a puré estão a ver eu meti umas gotinhas de sumo de limão para não ficar muito escura e tenho aqui leite que são 100 amielos ou meia taça de leite meia chávena de leite também tenho aqui três bananas cortadas a rodelinhas eu pus assim vocês podem pôr no vertical cortar cortar as bananas na vertical agora vai depender se vocês gostam de mais banana menos banana mas eu acho que assim é é suficiente eu já pus a minha forma no fogão estão a ver está a fazer caramelo uma vez que o caramelo esteja derretido vou então colocar as bananas eu vou então começar a meter as rodelas de banana estão a ver tendo em conta sempre para para não queimar vou tirar um bocadinho para o lado e eu tirar para o lado não sei se vocês conseguem ver mas acho que sim estão a ver eu vou meter assim a banana eu vou então reservar este tabuleiro enquanto vou fazer o bolo já está a banana colocada e vou dar o passo a passo passo para fazer a massa do bolo vou então fazer a minha massa eu vou fazer no liquidificador vai ser rápido se quiserem bater a mão também podem mas eu vou fazer aqui vou então juntar os ovos assim a manteiga o açúcar a banana e o leite a farinha e o fermento vou juntar no final tá bom tá bom vou então misturar isto tudo e já volto um minutinho e já está aqui o preparado que eu vou por aqui neste recipiente eu agora fiz achei engraçado porque disse recipiente recipiente nesta saladeira melhor dizendo que assim não digo erros e já está vou juntar agora estão a ver como ficou não está muito espesso depois com a farinha já vai ficar mais espesso tenho aqui o fermento que vou juntar a farinha mexer e agora vou só buscar aqui eu gosto de peneirar a farinha assim e vou envolvendo estão a ver podem fazer com o fué eu tinha esta espátula ou este salazar em portugal chama-se salazar dizem salazar olhem só como está a ficar eu já utilizei toda a farinha estão a ver já não tenho nada a minha massa até faz bolinhas estou a fazer com a espátula mais pequenina que tenho olhem só estão a ver uma miniatura de uma espátula a massa está mais espessa mas ainda está boa para trabalhar assim estão a ver podem fazer com uma colher de pau com uma colher normal que é não é difícil de trabalhar a massa vou agora pôr se às vezes virem antes disso de pôr ia dizer que agora pôr no forno se às vezes tem uns gruminhos terem ou então passam pelo coador para não ficar aquela aqueles bocadinhos de farinha já está aqui a minha forma com a estão a ver que está presa com o caramelo caramelo ficou preso vou então pôr por cima assim espero que façam aí em casa esta receita assim como as receitas que eu tenho posto eu faço aqui com muito carinho para vocês eu sei que há pessoas que me seguem que estão assim mas que são assíduas e que fazem que dizem que fica bom é por isso mesmo que estou aqui para fazer receitas simples práticas não há muito gostosas nem em dinheiro nem em dificuldade que não seja muito difícil de fazer assim estão a ver vou tirar daqui isto procurem a que esteja todos os cantinhos assim com o dedo na cozinha temos sempre as mãos limpas eu pelo menos amo sempre a lavar vou colocar como sabem a forma não é untada com não é polvilhada só untada com manteiga eu vou pôr agora o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus o tempo eu vou dizer depois também tá bem e também depende dos vossos fornos digo sempre ou então vou enfornar e já volto quando estiver a sair a outra coisa este bolo tem que ser desenformado ainda quente não frio porque senão o caramelo fica duro e não se consegue tá bom o meu bolo de banana já está prontinho eu agora vou tentar desenformá-lo 25 minutos no forno vamos lá ver três dois um para ele não cair no chão neste caso vou tentar então levantar-lo aqui nem sei se ele baixou ou não acho que não ainda está quente parece que já está que pena olha ficou aqui um bocadinho amarrado mas não faz mal eu ponho aqui olhem que pena assim também vejo que está um bocadinho queimado aqui que era naquela parte onde estava a a dar-lhe mais o fogo mas olha ficou o giro apesar de tudo não ficou e parece muito fofinho eu vou pôr isto por baixo porque está quente parece muito fofinho estão a ver se eu tenho posto numa forma uma forma mais pequena ficava mais altinho e talvez ficasse mais bonito e eu vou agora deixar esfriar um bocadinho e já volto eu sou capaz de polvilhar um bocadinho com açúcar eu gosto não sei porque eu gosto por um bocado de açúcar de pasteleiro por cima mas como está quente é capaz de desaparecer eu vou já fazer assim vou fazer uma fotografia enquanto ele está inteiro para depois meter no meu facebook e nas minhas redes e nas redes sociais nas minhas páginas espero que me sigam estão a ver eu vou fazer já uma fotografia e volto depois quando tiver um bocadinho mais morno para ver como é que está já estou aqui de novo olhem eu não esperei muito tempo eu já estava a adivinhar que não ia esperar muito tempo eu vou então partir aqui uma fatia olhem está fofinho eu vou tirar desta parte que estava levantada não faz mal olhem só que fofura estão a ver assim olhem só olhem só eu nem tenho palavras reparam que está um bocadinho escuro sabem de que é? da banana que leva dentro vamos então eu vou então cortar aqui para vocês verem olhem conseguem? aí assim olhem só que fofura hahaha ele desfaz-se estou muito contente olhem que maravilha vou então provar humm apesar de quente que está um bocadinho ainda está muito muito bom dá a sensação que é pão por causa da cor mas delicioso está muito muito bom então eu tenho aqui uma pessoa que também vai provar Beatriz a minha filha disse-me que queria ficar no vídeo então eu vou ela está aqui ao meu lado a ver se eu a filmo aqui está a Beatriz ela vai provar então ops 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 é bom é bom? gostas? sim é muito muito bom e dou assim por terminado este meu vídeo esta receita de bolo de banana com este caramelo espero que tenham gostado sigam-me nas redes sociais aqui em baixo tem a receita em 5 línguas façam em casa se gostarem comentem mandem fotos eu tenho uma página no facebook que se chama como faço igual que o canal aqui também tenho twitter mandem fotografias com os vossos vídeos com as vossas receitas os vossos bolos finalizados eu fico muito contente em os divulgar fiquem bem vemo-nos proximamente um beijinho para todos o que eu vou fazer com as vossas com as vossas e as vossas com as vossas e as vossas